Seja muito bem-vindo, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio do Primeiro Salles 4, jogando com o Navarra, vamos para a jogatina, galera. Na verdade, eu vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar com dentro de todo o conteúdo que eu sempre tenho aqui para você. Vou te convidar também para clicar aí e se inscrever no meu canal de programação, tem muito conteúdo sobre programação, desenvolvimento de aplicações e tudo mais lá. Se você gosta desse mundo, cara, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te agradar. Além disso, se você quer se tornar um profissional da área, vou te convidar a se tornar o meu aluno aqui na minha turma fechada, pessoal. Na minha turma fechada, eu te levo do total zero até se tornar um programador profissional. Nós vamos passar por diversos tópicos, tópicos que são sinceramente importantes e que unem ali toda aquela parte teórica de um curso superior, um curso de Ciência da Computação, com aquela parte técnica de conhecimento de frameworks e ferramentas que você precisa para trabalhar no mercado de trabalho, tá certo? Aproveita, porque as matrículas ainda estão abertas, mas vão fechar agora, já nessa semana, tá bom? Bom, galera, vamos lá. Vamos continuar aqui. É o seguinte. Nós acabamos de terminar essa guerra aqui com o Sin Hint e eu estava justamente pensando no próximo passo. Atacar o cara aqui, né? Até se faz necessário, mas o grande problema é o maldito Ki aqui, tá? Por quê? Porque esse cara tá longe, galera. Esse cara tá longe de mim. Pra eu mover exército até ali, essa aqui é uma guerra demorada, ele é uma guerra arrastada, sabe? É uma guerra que realmente demora. Então, por conta disso, eu acho que eu até prefiro dar uma pausa no avanço aqui pra cima de Bukhara, tá certo? Não porque, nossa, vai ter uma dificuldade, nossa, vai demorar muito. Não, pessoal. Na verdade, é porque envolver Bukhara já é uma guerra que é complicada, né? Já é uma guerra que é longe, mas Ki é muito longe, sabe? É muito longe. Então, por conta disso, eu quero dar uma pausa aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Tem algumas coisas aqui que nós podemos fazer, na verdade. E uma das coisas que eu vou fazer é justamente terminar de conquistar aqui a África, tá? Que tá bem mais próximo do que qualquer outra coisa. Mas falando nisso, deixa eu ver uma parada aqui. Tem 95%, 104%, 22%. Isso aqui vai demorar um pouco, né? Talvez eu tenha que quebrar tratados de paz aqui. Ai, não, não. Talvez. Talvez tem alguém que é aliado de alguém. Ah, você é aliado de Mutapa. Então, Buganda é aliado de Mutapa. Vou declarar guerra em você, Mutapa, velho, né? Exato. Beleza, ok. Era isso que eu precisava saber. Legal, pessoal. O que nós vamos fazer? Nós vamos justamente declarar essa guerra aqui embaixo, tá certo? Eu já posso fazer ela agora, inclusive. Não, não posso, não. Tem que terminar aquela guerra ali primeiro. Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Esse esquema de recrutamento aqui não tá legal, não. Vou pegar armas aqui. Vou fechar isso aqui. Porque tá complicado demais, né? Posso tirar o mercador aqui também. Tá vendo? Não quero mercadores aqui, não. Tá. Diplomatas, exército. Talvez nem o exército seja uma boa ficar ali, mas tudo bem. Muita informação aqui no canto, você acaba não vendo nada, tá? Legal. Vamos deixar essa galera aqui se posicionar. Deixa eu só ver uma parada, pessoal. Esse cara, ele tá vindo bloquear essa região aqui pra mim, então, ok? Vamos com a região que tem acesso ao mar. Essa galera aqui tá se posicionando. Deixa ele se posicionar e daí nós vamos declarar a nossa guerra, tá, galera? Call for pizza. Já a gente vai finalizar essa call for pizza aí. Planning call for pizza. Whatever. Eu não estou pensando se eu deveria reunir mais canhões ali. Eu sinceramente acho que a resposta é sim, deveria. Pronto, afinal. Vou pro cardeal, ok? Tem algum clique aqui que vale a pena fazer? Não acho que tenha. Uma coisa que eu estou pensando seriamente fazer, galera, é justamente abandonar isso aqui, que dá a governing capacity. E tira 10 de... Tira 5 de absolutismo, na verdade. Isso aqui também tira 5. E adicionar essa parada aqui do 5% de anexação. Isso realmente me chama a atenção aqui. Outra coisa que eu pensei em fazer é de remover algumas coisas aqui, por exemplo. Esse de relação diplomática eu preciso ter ele. Isso do diplomata a mais não necessariamente eu preciso ter ele. Eu posso tirar esses dois caras. Vou perder dois diplomatas, mas eu acho que isso está ok. Porque eu preciso gerar mais pontos diplomáticos, galera. Bora, vamos continuar assim. Não vai demorar demais para anexar esses caras, senão já está demorando. Essa é a grande verdade. Vamos lá, mais conversões, ok. A galera pedindo acesso para ele, tá? Não vou dar acesso para ninguém. Não darei acesso para ninguém. A Alemanha está sendo atacada? E não é por mim? O Atahel. Eu preciso, eventualmente, finalizar essas guerras aqui, né? Pior cara para se atacar. Monster é um cara decente, porque daí vai vir Hesse e Verden. São contornaves ali, mas eu não preciso terminar essas guerras aí agora. Eu preciso terminar essas guerras aqui. O cara já foi lá, ok. Deixa eu separar esse exército aqui. Mais conversões feitas. Beleza. Estou levantando bastante exército em um monte de lugar, né? Ah, eu preciso finalizar essa guerra aqui, galera. Vamos finalizar ela. E deixa... Eu esqueci de usar o Prestige, mas tudo bem. Vem a vocês. Ok. Deixa eu entregar a grande parte desse território aqui agora, primeiramente, para o Afeganistão. Cadê? Afeganistão. Grande Provence. Brasil. Grande Provence. Eu acho que isso aqui também é seu. Isso aqui também é seu. Especial. Especial. Eu posso entregar isso aqui. Vou te dar um pouquinho de overextension. E daí eu tenho que pensar no restante, tá certo? Isso é o primeiro ponto. Eu vou pensar no restante daqui a pouco. Agora, Muscovy. Cadê? Cadê? Ficou aqui o Muscovy. Muscovy. Grande Provence. Vou pegar isso aqui. Ah, pera. Eu não consigo entregar essas coisas para a Muscovy, a não ser que eu entrego isso aqui. Tá bom. Vamos lá. Muscovy. Grande Provence. Porque daí eu consigo entregar... Isso aqui. Isso. Isso. E toda essa região aqui, né? Tem mais uma ali. Beleza, né? E agora para Corazan. Eu posso entregar... Isso. 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 E aqui é a decisão, né? Para quem que eu vou entregar? Para Afeganistão. Esse pedaço aqui. Provavelmente vai sobrar algumas coisas aqui que eu tenho que fazer core. Ou entregar para Corazan, porque ele aguenta fazer mais core do que Afeganistão. Deixa eu ver como que está o overextension desses caras. 033. Nada de overextension para Afeganistão. Para você, de alguma forma, também não tem nada de overextension. Isso está errado, com certeza. Definitivamente está errado. Eu vou... Eu vou entregar essas coisas para Afeganistão, eu acho. Eu prefiro ter um Afeganistão maior do que o Top Boys. Mas que eu já estou mentindo um saco aqui. Meu Deus do céu, velho. Para, mas que eu... Cadê Afeganistão? Talvez eu me arrependa disso, mas... Let's go. Ele não vai conseguir fazer core em tanta coisa. Tinha que ter que pegar mais uma província, né? Ele jogou ele para 95 e ele já não consegue... Pegar mais nada aqui. E o pior é que nem eu... Ah, eu consigo fazer core nessas coisas. Ah, então faz core nessas coisas. Não ficou tão ruim assim, não. Ficou bem decente. Ok. Menos bom. Menos bom. Eu vou ver o posicionamento aqui. Está tranquilo, né? E agora? Vou só posicionar esse cara aqui do lado. Pronto. E nós podemos declarar essa guerra aqui. E essa guerra, pessoal... Eu vou chamar Mutapa. Eu vou chamar... Se você... Buganda é onde? Buganda é porque eu estou chamando Mutapa, né? Não. Então eu não vou chamar Mutapa, não. Vou chamar só esses caras aqui. Tá bom. Ficou? Vamos rolar líderes. Líderes aqui vão ser importantes para a gente. Legal. Você vem aqui. O que eu estava fazendo? Estava tentando errar lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos reunir essa galera aqui. Você pode vir pra cá. Se você vem pra cá, é melhor. Esse imóvel pra cá. O cara vem aqui pra capital. Vem pra capital também. Vamos reunir. Vamos reunir. Vamos reunir. Vamos posicionar essa galera aí. E fazer essas saves aqui rapidamente. Talvez eu preciso de um líder pra você, né? Fala um líder pra você também, boa. Pronto, galera. Pronto, pronto, pronto. Estamos trabalhando aí. Estamos fazendo os pores. Acho que até terminar esses pores aí, a gente já terminou essas guerras. Seria interessante, por exemplo, construir o Spy Network em você. Nós estamos construindo em Delhi, né? O que é bem interessante. Mas quero aqui de volta. Vou melhorar a minha relação aqui com o Corazano. Vamos ver, a gente já está no máximo. Tem muito o que fazer. E daí agora, pessoal? Eu realmente preciso... Ainda mãe? Não gostei disso aí, não. Não gostei disso aí. Tem um tech 28. Uau. Tem uma tech aqui, ó. Ok. Legal, pessoal. E agora eu realmente preciso pensar num plano de ação aqui. Eu adoraria, de alguma forma, atacar Mawa aqui, tá? Mawa, por enquanto, Bengal se une a ele, tá vendo? Eu não consigo fazer Bengal quebrar a aliança dele. Com Mawa, né? Seria maravilhoso se a gente conseguisse isso. Mas eu não consigo ainda. Bengal está envolvido numa guerra, né? Uma guerra grande ali, até. Só que ele vai se envolver nessa guerra aqui pra sempre, né? E daí tem você também, que daí vem dele, vem... Enfim, todo mundo aqui, né? Você é vassalo, é isso? É marcha. Ah, galera. Eu adoraria arrumar um jeito de declarar a guerra. Ah, não vai rolar. Se eu declarar a guerra aqui, meio mundo de gente velha, né? Tem rindo, você ainda é aliado de Xagatai, Gujarat e Sint. Se eu declarar a guerra aqui em Xagatai, que vem junto, né? Que é tudo que a gente não quer. Gujarat e Sint. Se eu declarar a guerra em Gujarat, por Muzdele e Sint, vem. Declarar a guerra em Sint. Meio milhões de pessoas, vem. Velho do céu, que sinuca. Acho que não tem jeito, tá? Eu tenho que declarar a guerra em Delhi mesmo. Vou chamar a Hormuz aqui, no caso, e boa. Vai ter alça aqui, eu vou sair, tá tranquilo. Vai ter que ser isso, pessoal. Infelizmente, a gente vai ter que guerrear contra a Delhi, que não faz sentido nenhum de guerrear contra a Delhi agora. Eu não gostaria disso. Talvez Vigiannegar? Vigiannegar não é um cara ruim da gente declarar a guerra. Apesar de eu não ter acesso a ele. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Só um segundo. É, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, o jeito vai ser declarar a guerra aqui em Nagaur mesmo. Enfim, é basicamente os seis, mas não vai ter muito jeito. Deixa eu só esperar aqui o Afeganistão dar uma limpada aqui. Esperar aqui um pouquinho, na verdade. Deixa eu controlar essa situação aqui. Tá bem ruim. Eu adoraria clicar ali, mas não acho que vale a pena. Principal target, o Congo. O clique deveria ser aqui, então. Vé, eu só tô com mais seis aqui. Preciso de 40 artilharias. Posso trazer a galera errada. Deixa eu ver pra cá. Vamos ver que ele finalmente caiu, ok? Vamos ver que ele finalmente caiu, ok? Vamos ver. Olha a demora dessa galera. Fiz só um lugar decente pra gente trabalhar, pra gente guerrear. Galera, vem. E é um de estabilidade? Com certeza. Ok, ok. Velho, vocês já retomaram aqui, what the hell? Vamos lá? Vamos lá. 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 Vem. Vamos lá. Estourados, esses navios não me interessam A gente joga eles fora Esse bloqueio aqui já não precisa ser mais feito É pra cá e pra cá E por enquanto é isso Galera, eu vou encerrar esse episódio Eu tô um pouco aluado hoje É estranho gravar Não consigo precisar exatamente porquê Mas Na verdade que eu estou um pouco aluado hoje Espero ver no próximo episódio Tá certo? A gente vai terminar essa guerra aqui na África E provavelmente declarar nossa guerra aqui em cima também Essa guerra na África aqui eu vou fazer core em tudo Então ela não importa muito Agora essa guerra aqui ela importa um pouco Porque eu não posso envolver Cindy Na guerra agora Isso aqui não envolveria, né? Isso aqui é bem tratável Essa galera aqui sofrendo esse Esse atleta aqui não é dos melhores Mas tudo bem Mas pra vocês assistem comigo, um abraço do Aka e até a próxima Tchau, tchau